Música Francimar estava tentando fazer um upgrade em uma venda em um desses aplicativos de compras e vendas e recebeu uma mensagem acima de qualquer suspeita no processo No processo de pagamento que você tem que fazer, travou e não sei se por felicidade da pessoa ele enviou uma mensagem dizendo que eu necessitaria de enviar um código para ele e eu estava achando que fazia parte do processo do aplicativo e enviei esse código que eu recebi não adentei o contexto da mensagem do código porque hoje fica só o código, a notificação para você copiar e colar na mensagem que pede o código em felicidade acabei enviando esse código pensando que eu estava dando continuidade no processo de turbinar no aplicativo de compras e vendas Depois com o número da vítima em mãos, os golpistas clonam o número e começam a mandar para os contatos pedidos de ajuda pelo WhatsApp Eu fui conferir meu WhatsApp e eu não tinha mais acesso ao meu WhatsApp Então eu comecei a ver a gravidade das coisas quando mais pessoas tentaram entrar em contato Eu tentei avisar a família, mas logo em seguida a pessoa começou a excluir o número da minha esposa Começou a excluir dos outros grupos para que eu, para que evitasse que eu avisasse os familiares para que eu avisasse as outras pessoas E eu comecei a me apavorar, não tinha resposta do suporte E acabei acionando algumas redes sociais de informações da cidade Para estar tentando espalhar, diversificar Porque eu queria que menos pessoas caíssem no golpe Porque eu estava vendo a gravidade do problema A gente percebeu que é uma quadrilha Porque foram várias contas que a pessoa encaminhava para os meus contatos Infelizmente, alguns colegas caíram no golpe também Achando, depositando fé, achando que era minha pessoa Que estava solicitando um dinheiro emprestado Na atualidade, tudo acontece na velocidade de um clique Ninguém tem tempo para ler um texto antes de apertar no botão de aceitar Ou naquele link sem procedência E por isso, mais de 500 mil brasileiros já caíram em algum tipo de golpe virtual Segundo informações, quatro pessoas em Parauapebas Já caíram neste golpe do WhatsApp E este especialista da informação Que atua há mais de 10 anos no mercado Alerta que a vítima tem que ir imediatamente à polícia Para registrar esse crime virtual E ficar sempre informado com as notícias relacionadas ao mundo da informática E usar a autenticação de duas etapas Olha, a autenticação de duas etapas foi uma solução criada Para evitar que o pessoal restaure, no caso de um aplicativo de mensagem instantânea Restaure o seu backup em outro aparelho Tendo número de telefone Haja vista que já houve relatos de clonagem de número Então, assim, a autenticação de duas etapas cria uma senha pessoal Que para restaurar esse backup Você precisa ter conhecimento prévio dessa senha que foi criada Então, assim, aumenta muito a segurança, com certeza Já a Francimar Rolim, por sua profissão Tem mais de 1.700 contatos E até o momento, cinco pessoas depositaram dinheiro Em uma das contas fornecidas pelos bandidos virtuais Somando um prejuízo de mais de 8 mil reais E ele garante que é necessário tomar ações Para não cair em golpes como este Prestem dinheiro virtual Façam chamada de vídeo Para verificar se é mesmo ligação Para reconhecer a voz da pessoa Porque às vezes as pessoas são especializadas em cometer esse crime Eles são bem persuasivos As mensagens que foram enviadas Não dá para perceber Que não é A pessoa, se não tiver uma referência Ou vocal Ou visual Depois de tomar todas as medidas cabíveis com a polícia Os bancos e o WhatsApp Para frear os bandidos Francimar diz que ao olhar o panorama De tudo o que aconteceu E de todos que se envolveram no crime O sentimento é único A sensação que eu senti Era de impotência mesmo De não poder fazer nada Em estar ajudando as pessoas que estavam caindo A sensação que o pessoal 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 A sensação que o pessoal